Oi, boa noite, bem-vindos a mais uma rapidinha aqui do canal. Olha só, hoje eu vou fazer uma rápida tiragem de um modo diferente. Até fiz uma pesquisa no canal e muita gente aprovou e gostou. Eu vou pegar vários oráculos, você vai escolher uma concha e vários oráculos vão trazer a mensagem para você. Você pode questionar, perguntar o que você quiser, por exemplo, eu vou mostrar este oráculo, você vai mentalmente perguntar, fulano ainda me ama? Qual mensagem? Também vou trazer Maria Padilha, vou trazer a sereia, eu vou trazer este outro oráculo aqui e vou pegar mais um momento de vida, tá? Aquilo que está escrito nas estrelas, ou seja, o que está no destino, certo? Vai ser bem legal, eu vou baixar a câmera, vem comigo. É uma tiragem diferente, é uma tiragem que nós fazemos muito entre amigos, né? Entre tarólogos, amigos, alguns, né? A gente se reúne, conversa e tal, e faz essas perguntas, né? Faz esse tipo de jogo. O Henrique está aqui em casa, né? O Henrique Secato, do canal Henrique Secato, e vira e mexe a gente faz essa brincadeira, é bem top, olha só. Eu vou fazer o seguinte, você pode escolher a concha 1, 2 ou 3, você pode perguntar. Eu vou começar aqui com esse maior, que é a linha do destino, tá? Quando eu for virar a carta da linha do destino, você pode perguntar algo. A linha do destino é aquilo que está escrito para esse momento, tá? Eu vou separar a concha 3, a concha 2, e vou começar com a concha número 1, essa concha linda, maravilhosa, né? Oncinha. Para essa, eu vou tirar uma lâmina, o que está na sua linha de destino. O que está na sua linha de destino, neste momento? Amor. A espera do amor. Esta é a cor, é o chakra, é onde atua a Mestra Rovena. É o raio de luz rosa, né? É o raio de luz do amor. Você, na tua linha de destino, para esse período daqui para frente, né? Ou você já está vivendo, ou está para acontecer muito rápido, uma bênção de amor para você, tá? Está na tua linha de destino. Para quem já tem alguém, muito sucesso, muita alegria. E para quem não tem ninguém, momento de encontrar um grande amor. Nós vamos pegar aqui a lâmina da sereia. Não, a sereia vai ser para o último. Essa já foi. Agora, nós vamos pegar Dona Maria Padilha. Três lâminas de Dona Maria Padilha. O que Dona Maria Padilha quer dizer para você? Pense aí sobre o que você quer saber. Vamos ver se é positivo ou negativo. Três lâminas. Três lâminas. A cruz, a casa e a raposa. Você está passando por alguma dificuldade na sua vida pessoal? Proteja-se contra as maldades, contra a inveja, contra a intriga. Tem muita gente de olho na sua situação, né? Pessoas que, às vezes, pensam que você está numa situação incrível, quando, de repente, você, na verdade, está passando momentos de dificuldades. Isso é na sua vida pessoal, algo totalmente pessoal, seu. Pode ser no amor, pode ser nas finanças. Às vezes, as pessoas imaginam uma coisa, né? As pessoas nos invejam, mas não estão dispostas a trilhar a nossa caminhada, nem calçar o nosso sapato apertado, né? Então, aqui pra você, vamos ver o que é que essa lâmina aqui quer dizer. Apenas espere que as coisas vão melhorar, tá? Uma lâmina aqui. Boas notícias chegarão. Aguarde. Então, se você está passando por dificuldades, sejam elas de qualquer área que for, apenas aguarde, porque boas notícias chegarão. Você será muito abençoado, tá? Vamos ver o que os oráculos querem lhe dizer. Oráculo do amor, o que ele quer lhe dizer. Olha quanta mensagem, uma rapidinha aí pra você. Nela, você também pode fazer uma pergunta que você quiser. Você está num período onde você está muito atraente. Você estará atraindo alguém com muita paixão. Existe um lugar no mundo onde você e uma pessoa estarão se realizando total na hora do amor. A Mestra Rovena já dizia isso. É um momento, aguarde, é um momento de bênçãos no amor, né? Onde você estará muito envolvente, muito sedutor, tá? E vamos ver o conselho da sereia. A vida tem altos e baixos, né? Eb and flood. Eb and flood. Ou seja, o mar, ele tem, maré alta e baixa. Onde ele puxa e leva. E assim é a vida. Então, não fique triste. Se o momento não é o melhor, saiba que boas notícias chegarão. É só aguardar. Você vai ter uma notícia maravilhosa. Poucos dias você estará sendo amado ou amada como ninguém. Eu vejo uma paixão intensa chegando na sua vida. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. Eu vou colocar de volta as lâminas, né? Porque elas podem estar saindo pro próximo deck também. Vamos lá. Pra você que escolheu. A segunda concha. Essa aqui é uma renda portuguesa. Um chapéu... Pra mim parece mais um chapéu filipino, não parece? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver a tua linha de destino para o momento. Você está num momento onde a tua criança interna estará gritando alto, né? Ou seja, um momento de muitas... Onde, às vezes, você tem um jeito... O teu jeito suave, o teu jeito criança de ser, ele faz muito bem. Atrai energias boas, né? Um momento... Veja as cores muito vivas, muito vibrantes. Você num momento de vibração positiva. Que, às vezes, chega a parecer ingênuo ou ingênuo. Mas que tem uma pureza. Isso é incrivelmente maravilhoso. Esse é teu momento de vida, tá? Eu vou pegar esta lâmina de Dona Maria Padilha. Vamos ver três lâminas para o seu momento. O teu jeito criança encanta as pessoas. Você está num momento muito natural, muito você. Onde você ri e sorri com muita naturalidade. Isso é ótimo. Está na tua linha de destino. Três lâminas de Dona Maria Padilha. A árvore, os ratos e o cavaleiro. Com relação ao amor, existe um grande amor na sua vida. Eu vejo que você ama com pureza, com verdade. É uma coisa que você já traz dentro de você. Nesse momento, muito provavelmente, você está num momento onde você se sente cansado, um pouco desgastado. Um pouco, sabe, com saudades. Uma coisa assim, não há, né? Porém, chega para você. Nós vamos ver o que chega para você com esta lâmina. Se esse é o teu momento que você não está, que você está cansado de alguma coisa, esgotado com relação a algo, seja qual for a situação. Mas é um momento de vida mesmo, tá? É um momento espiritual. Se você perguntou de amor, o amor é incrível. Era uma vez escrevendo uma nova história. Ou seja, se algo está te machucando, está te ferindo, era uma vez. Deixa para trás. Escreva uma nova história. Porque você tem o poder de recomeçar. Chacoalha a poeira, deixa para lá, recomece, tá? Vamos ver. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Olha, essa carta saltou. No fundo da sua alma, você sabe a resposta daquilo que você quer. Mude, transmute, transmute. Olha as borboletas. Transformando a borboleta, o símbolo da transmutação. Transforme tudo. Deixa para trás, escreva uma nova história, né? Você deve saber com relação a que é. Pode ser no mundo financeiro, pode ser num trabalho, pode ser no amor, no casamento, no relacionamento. Não importa, tá? Vamos ver o que a sereia, qual o conselho dela. Aqui diz que no fundo da tua alma, você sabe, né? Que você precisa mudar algo que está te machucando. Então, eu creio que a lâmina acertou, né? O oráculo do amor. Agora vamos ver a sereia. Siga a tua intuição. Muitos de vocês terão, inclusive, visualizações nítidas e claras daquilo que precisa mudar. Gente, você sabe o que você precisa para ser feliz. Faça essa, aceita essa transmutação. Então, você terá visões, sinais claros. Você tem a intuição do que é melhor para você. Então, se é muito tempo, você está cansado, está sofrendo com algo, algo que não está legal, algo que você sabe que precisa mudar, chegou a hora. Agora, sabe, vá com esse teu jeito puro de ser. Lute por algo que você quer. É hora de transformar e escrever uma nova história. Preste atenção. Tem gente que está assistindo esse deck que, inclusive, consegue visualizar o que quer para si. Então, vá, lute, jogue-se e viva, tá? E aqui também diz que são situações espirituais que vêm de um passado e que te mostram toda a verdade, o que é melhor para você. Você sabe o que fazer para sair dessa situação e, inclusive, cumprir uma missão. Se você está vivendo uma situação e você não é feliz, aquele não é o seu lugar, tá? Vá, transmute, ousa, recomeçar, escrever uma nova história para a sua vida. Gratidão. Ah, está aqui, bem na minha frente. Gratidão, gratidão. Se você gostou desse tipo de interpretação, de leitura, diz aí para mim, tá? Eu coloco todas de volta no mesmo deck porque, talvez, essas lâminas queiram aparecer para você novamente. Coloquei a árvore, está aqui, coloquei. Bem, nós vamos para a terceira lâmina, que é esta lâmina, não, essa conchinha incrivelmente linda, parece uma saia cigana. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda, mais cheia, de graça. Cristal cantando é um desastre. Vamos ver a tua linha de destino, o que que está para este momento. Vieram duas. Ousa sonhar e siga a sua intuição. É o momento de você sonhar e seguir, é imaginar o que você quer e seguir a tua intuição, tá? Você sabe o que é melhor para você. Então, é um momento de total livre-arbítrio, onde você pode criar um sonho, seguir esse sonho e você tem a intuição, se vai para a direita ou para a esquerda, o que você deve fazer. Dona Maria Padilha, três lâminas. Gente, vocês gostaram? Fala para mim, vocês gostaram dessa maneira, desse modo do oráculo? Era uma rapidinha, ficou bem cumpridinha, né? Pássaros, lírios e montanha. Crie asas, vá voar, viva intensamente, vá para longe se preciso for e sim, você sabe o que é melhor. Claro que tudo no caminho da gente tem dificuldades, mas a gente vence essas dificuldades, né? É preciso usar, sonhar, criar asas e voar, né? Aqui os pássaros livres voando, né? Eu do pássaro não entendo nada, mas acho que é isso mesmo. Vamos lá. O que que o oráculo do amor quer lhe dizer? Às vezes eu faço tiragem assim, se vocês gostam dessa tiragem, talvez eu faça nas tiragens grandes, né? Aquela que eu posto de manhã, mas lá são tantas, mas daí eu pego bem mais oráculos, né? Aqui não dá, virou muito. Esse baralho é um pouco complicado, porque ele é em forma de coração. Olha só, crie asas, você sabe, use a tua intuição, use sonhar, claro que você vai ter tropeços, mas se preciso for, vá para longe, voe alto, porque um milagre vai acontecer. Um milagre vai acontecer, sabe? Se você tem um relacionamento, algo vai se aprofundar na sua vida, seja um relacionamento amoroso, seja uma questão, ouse apostar, sonhar, ir, ouse viver. Não fique fechada, não fique sofrendo, solte, vá viver, enfim, viva a vida, ok? Vamos ver o que que este oráculo quer lhe dizer. Não deixe sua coroa cair, ou seja, você, levante-se, né? Levante-se, não deixe a sua coroa cair, ouse sonhar. Algo não deu certo, não faz mal, vá, siga a tua intuição, sonhe, vá longe, voe alto, tá? Vamos ver o conselho da sereia. Conselho ou mensagem, né? Às vezes ela traz conselho, às vezes ela traz mensagem. Visões, essa carta já saiu no outro deck. Visões, sonhos, interpretações, intuições, né? Você sabe, você saberá na hora certa como agir para enfrentar qualquer dificuldade que você encontrar pela frente. Mas voe alto, sonhe, viva, seja intenso, ok? Tomara que você tenha gostado. Até amanhã de manhã, um novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau!